O incêndio foi registrado na manhã desta quarta-feira por volta das 11 horas e consumiu rapidamente a casa mista localizada na margem de uma estrada rural na linha Planalto, interior do município de São João. Os moradores conseguiram salvar alguns objetos, como eletrodomésticos, roupas de cama e algumas ferramentas. Mas o restante foi destruído pelo fogo, inclusive documentos. O caminhão da defesa civil do município foi acionado, porém, ao chegar ao local, já era tarde. Apesar dos estragos e do grande susto, não houve o registro de feridos.